Música Faremos um stop motion sobre a origem da água, rios e desenvolvimento humano e formação do Egito Antigo. Música Enquanto a terra era uma enorme bola incandescente, alguns comensos colidiram com ela. O gelo que estava neles derreteu, evaporou e formou a crosta terrestre e as placas tectônicas. Música Depois desse resfriamento, o Fopor formou nuvens. Acabou chovendo e a água se acumulou nas partes mais baixas do terreno, formando rios e mares. Música Enquanto o rio Tietê nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e tem foz no rio Paraná, em Itapura, divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma das nascentes do rio Nilo é o rio Cágera, em um local mais baixo entre cadeias de montanhas, e tem foz no mar Mediterrâneo. Ao contrário do rio Tietê, que apenas passa por planícies, formando meandros, o Nilo passa por planície, planalto e depressão. Por causa disso, o Nilo forma quedas d'água. Música Música Durante o tempo, os seres humanos utilizavam água de diferentes formas, para cozinhar, para plantio, transporte, lazer, medicamentos e para beber, além de outras utilidades. Alguns aspectos do homem em relação à água são, desperdício, poluição e o desvio do corso de rios. Uma das consequências das ações do homem é a crise hídrica, que são os baixos níveis de água nos reservatórios, que pode ser causada pelo desmatamento, pelo impedimento da infiltração da água no solo e interrupção do ciclo da água. Música 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 Música